A carta 9 de Paus significa força na adversidade, esta carta indica que terá sempre força em todos os momentos da sua vida, quando ela sai num lançamento, indica, que devemos procurar o equilíbrio entre o plano mental, e o plano físico, pois se soubermos usar devidamente a força que possuímos dentro de nós temos boas possibilidades de superar os obstáculos com que nós defrontamos, o número 9, simboliza o fim de um ciclo, e quando surge uma carta com este número ela indica que estamos perto de alcançar o nosso objetivo, apesar das dificuldades que podem existir, é importante não desistirmos das nossas metas, pois estamos mais perto delas do que imaginamos. Conheça o significado desta carta do tarot. Você conhece o significado do 9 de Paus no tarot? Parte do naip de tudo que é elevado e espiritual, essa carta é um prenúncio de barreiras em algum aspecto da sua vida, mas que poderão ser facilmente superadas. É uma carta cuja palavra-chave é obstáculo. A seguir, apresentamos o significado do 9 de Paus no tarot e suas interpretações em tiragens. Pronta para começar? Significado do 9 de Paus Nos tarots clássicos, a carta do 9 de Paus possui a imagem de 9 bastões de madeira, os tarots mais modernos costumam fazer referência a essa imagem de alguma forma. O naipe de Paus é o naipe relacionado ao transcendental, o naipe do permanecer. Ele se relaciona a tudo que é ligado ao lado espiritual, como dons, inspiração e a busca pela paz interior. Este arcano menor indica o aparecimento de um obstáculo ou parada forçada na realização de determinado projeto. Você tem um sonho muito claro e está no caminho certo para alcançá-lo, no entanto será necessário parar um pouco antes de avançar. O 9 de Paus também se relaciona a uma possível disputa em algum aspecto da vida. Alguém deseja o mesmo que você, e isso fará com que se sinta acuada. No entanto, todos esses empecilhos só servirão para uma coisa, te deixar mais forte e determinada para alcançar o que deseja. Se o 9 de Paus aparecer em sua leitura, significa que você terá de ir fazer uma pausa no que está fazendo ou planejando. Não se preocupe, é uma parada necessária, não um desvio de rota. Em breve, tudo estará nos eixos novamente e você seguirá seu caminho rumo ao que tanto deseja. Além disso, o 9 de Paus também sugere uma certa hesitação sua para se jogar de cabeça em algo novo, seja um relacionamento ou um negócio próprio, por exemplo. Não se deixe influenciar pelas incertezas das outras pessoas. Pare, ouça seu coração, organize seus pensamentos e siga em frente. No tarô do sim ou não, o 9 de Paus significa talvez. Para garantir o sim, será necessário usar mais a cabeça e menos o coração. 9 de Paus no amor, no trabalho e na vida financeira. No amor, o 9 de Paus é a prova de que seu relacionamento é forte o bastante para encarar qualquer obstáculo que a vida colocar no caminho de vocês. Confia em si mesmo e na pessoa que está ao seu lado, o rumo que vocês escolheram para a vida 2 é o certo, não importa o que digam. Se está solteira, esse é o momento de acreditar no seu poder de sedução. Abra-se para conhecer novas pessoas e acredite, uma nova paixão deve aparecer mais rápido do que você imagina. Já no trabalho, o 9 de Paus também indica o surgimento de barreiras. Contudo, se você tiver determinação e acreditar no trabalho que realiza, boas recompensas a esperarão ao final desse período mais turbulento. Se está desempregada no momento, acredite mais em você. Você tem, sim, o que é preciso para conseguir aquele emprego dos sonhos. Às vezes, nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Em relação à vida financeira, o 9 de Paus afirma que você está pronta para encarar qualquer perrengue que aparecer em sua vida. Preste atenção às suas finanças, abra os olhos para boas oportunidades e siga-a tranquila. Tudo vai ficar bem no final. Significado do 9 de Paus invertido Se, em sua leitura, o 9 de Paus aparece invertido, significa que algo em sua vida está prestes a se concluir. Pode ser um projeto profissional, a construção ou reforma de uma casa, ou os planos daquela viagem dos sonhos estão prontos para sair do papelaria. É um arcano que simboliza um término, mas com ganho de liberdade. O 9 de Paus invertido também pode significar ajuda. Pode ser que você esteja precisando de ajuda em algo, mas tem receio de pedir, ou talvez alguém especial venha lhe pedir algo. Lembre-se, não fazemos nada sozinhos e a generosidade é uma via de mão em dupla. Auxiliar alguém pode garantir que você seja ajudada no futuro também. A presença do 9 de Paus em uma tiragem nos ensina a ter responsabilidade e foco para vencer os obstáculos que a vida colocar em nosso caminho. No entanto, essa carta é apenas uma das possibilidades que o Taro pode apresentar como resposta. Se você está interessada em descobrir as interpretações de outras repetições numerais, não deixe de conferir o card, que está aparecendo acima agora no vídeo, lá você encontra vários outros sincronicidade numéricas. Se você acha que merece muito mais do que já tem, este vídeo foi para você, ah, meu ser de luz, se este vídeo fez sentido para você, e lhe ajudou de alguma forma, deixa seu joia no vídeo. Se inscreva-se no canal e não esquece, que Deus abençoe sua vida financeira, amorosa e familiar, um dia, tarde ou noite, de muita paz e luz. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão, por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão WhatsApp na tela, vai diretamente comigo. Astrólogo Michael, destrava sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho